Oi, gente! Eu tô passando aqui hoje só pra esclarecer uma dúvida que me perguntaram hoje na rua. Tava andando na rua e uma pessoa, uma pessoa conhecida, uma pessoa conhecida perguntou pra mim se é verdade que a gente morre depois de tomar a vacina da febre amarela. Eu disse pra ela que, infelizmente, é verdade sim. Então, um amigo meu, o Osvaldo, ele tomou a vacina em 2004 e morreu em 2011 atropelado. Então, depois que você toma a vacina da febre amarela, você pode morrer sim. Vocês acham que a vacina da febre amarela ia deixar o seis imortal?